Saber se a senhora, enquanto prefeita evangélica, vai construir a estátua de Santa Luzia para gerar emprego e renda para o turismo do município. Na verdade, eu não vou construir, porque eu sou predêndo e nem faço arquitetura. Jamais eu construiria. Mas em respeito à Igreja Católica... Enquanto gestora que eu me refiro... Sim, desculpa. Então a Igreja Católica...